As monjas da seita budista Drukpa, cujo mosteiro fica localizado perto de Kathmandu, estão aprendendo Kung Fu. Tradicionalmente, as monjas têm um papel mais servil comparado aos monges. Muitas vezes elas cozinham e fazem a limpeza para eles. Mas para essas mulheres, o Kung Fu está sendo uma forma de melhorar a autoconfiança. As monjas dizem que a prática ajuda a fortalecer o corpo e aumentar sua segurança. Além de aprender a ter mais disciplina e a se defender, também contribui para uma vida mais saudável. O líder da seita budista diz que quer promover o Kung Fu em outras partes dos Himalaias. Assim, mulheres que normalmente estão um passo atrás dos colegas homens podem tomar a dianteira.